Acaba que fica aí sem uma folha, né? Então, agora eu vou estar utilizando aqui a garrafa pet. Então, pessoal, para eu poder estar fazendo, né? Colocando lá as garrafas na nossa planta, né? Que está sendo dilacerada lá com as formigas. A gente vai estar precisando de garrafa pet. Se você não tiver a garrafa pet comum, você pode estar também utilizando a garrafa de detergente ou aquela desinfetante, tá bom? Aqui, no caso, eu já cortei a garrafa de detergente dessa daqui, ó. Tá vendo? E aí dá para me colocar em duas. Eu divido em duas partes, tá vendo? Tiro só essa parte aqui de cima e essa parte aqui, ó, que fica no fundo. E aí eu pego e vou estar utilizando ela para colocar nas minhas plantas, para dificultar a vida das formigas, tá bom? Então, aqui eu já cortei essa, agora eu vou estar cortando aqui a garrafa pet. Primeiro, eu vou estar utilizando uma faquinha de serra aqui, vou estar cortando aqui, ó. Ó. Você também pode utilizar a tesoura. Você também pode utilizar a tesoura. E agora a gente vai estar levando lá para as nossas plantas, né? A primeira planta aqui que eu vou estar colocando a garrafa pet vai ser essa daqui, que é uma goiabeira, né? Essa goiabeira estava bem linda, mas aí as formigas cortadas, ela começou a cortar ela aqui todinha. E aí foi caindo bastante folha dela aqui, ó, tá vendo? Essas pontas aqui, nessa daqui. E aí, se a gente deixar continuar, acaba que fica aí sem uma folha, né? Então, agora eu vou estar utilizando aqui a garrafa pet. A garrafa pet, ela é muito escorregadia. Então, as formigas, elas não conseguem escalar aqui na garrafa. E agora eu vou estar colocando aqui para vocês verem como é que coloca na planta para que não aconteça isso aqui com as plantas de vocês, ó. E as formigas venham a prejudicar, né, as nossas plantas. E agora eu vou estar colocando aqui. E agora eu vou estar colocando aqui. E assim, ó, vai ficar, tá vendo? Nos próximos vídeos eu venho mostrar para vocês como essa planta teve uma mudança muito significativa, tá bom? Só da gente colocar essa garrafa pet aqui, as formigas não conseguem subir e escalar essa garrafa pet e poder estar prejudicando aqui a nossa... A nossa fruteira, tá bom? Eu vou fazer aí mais fruteiras ali e vou estar mostrando para vocês. Olha só, pessoal, o outro pé de fruteira que eu vou estar colocando aqui, a garrafa pet, né, para evitar das formigas cortar as folhas, né, e maltratar a planta. Olha só a situação que está aqui, ó, né, os pezinhos de laranja, olha só. Tá vendo? As formigas já vêm aqui, já fez o limpa nas folhas dessa... Dessa laranjeira. E aí eu vou estar colocando aqui a garrafa pet, para a gente evitar que aconteça isso, né? Pronto, pessoal, já coloquei aqui, ó, ficou bem encaixada mesmo na terra, para que as formigas não passam por baixo. E aí toda vez que a gente for aguar, a gente pode dar uma molhadazinha aqui, mas também ao redor aqui da planta, né, a raiz, ela vai estar consumindo aí a água. Olha só. Então, pessoal, foi apenas essas duas plantas, né, graças a Deus que as formigas cortadeiras... Saio comendo, graças a Deus que foi apenas essas duas, e que a gente agora vai estar tendo cuidado, né, para que não aconteça novamente. E aí, esperamos que essa garrafa pet, sim, ajude bastante, para que não continue, né? E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês comentam, compartilham, deixem o joinha de vocês, que é muito importante aqui para o nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!